O Canadá decidiu esta segunda-feira, dia 17 de outubro, sancionar a TV Zvezda, televisão do Ministério da Defesa Russo. Além disso, incluiu na sua lista de sanções mais de 34 pessoas, acusadas de participar em campanhas de desinformação e propaganda, promovidas pelo presidente Vladimir Putin. Entre os sancionados está o ex-ministro da Cultura, Vladimir Medinsky, que chefiou a delegação russa que manteve contactos com a delegação ucraniana no início da invasão da Ucrânia. A ministra dos Negócios Estrangeiros Canadiana anunciou as medidas durante a visita de Eugénia Karamursa, esposa do opositor russo Vladimir Karamursa, a Orwa. Melanie Jolie diz que a invasão da Ucrânia depende das mentiras e do engano do governo de Putin, que silencia e prende os cidadãos russos que ousam dizer a verdade. As sanções congelam os ativos no Canadá das pessoas envolvidas e impedem que as instituições financeiras canadianas lhes prestem serviços. Desde que a Federação Russa anexou de forma ilegal a Península da Crimeia, em 2014, o Canadá já aplicou sanções a mais de 1.800 entidades russas. Obrigado.